Oi pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Nathalie e hoje eu vim aqui pra dar mais uma dica pra vocês. Pra quem não sabe, eu tenho uma loja de sabonetes artesanais. Eu comecei faz pouco tempo, a minha loja se chama Sabonate. Eu vou deixar aqui no link da descrição pra vocês o Instagram da minha loja, o meu perfil pessoal, o meu TikTok e também o link da minha conta na Shopee. Pra vocês adquirirem os meus produtos se vocês quiserem. Então vamos lá, a dica que eu quero dar pra vocês hoje é sobre, pra você que já começou, mas você tá meio perdido e não sabe como dar sequência na sua saboaria, tá? Quando eu comecei, eu confesso que foi bem difícil também, não foi fácil porque a gente tem muitas coisas no meio do caminho que fazem a gente querer desistir. Por exemplo, a questão de fornecedores para as matérias-primas, tá? Aqui na minha região é muito difícil encontrar as matérias-primas que eu preciso pra fazer os meus sabonetes. Então, eu fiz um curso, né? Quando eu comecei, eu fiz um curso de capacitação pra quê? Pra eu ter esse auxílio, eu tenho suporte em várias situações, tá? Desse curso. E uma das que me ajudou muito foi a questão dos fornecedores. Por quê? Lá eles vão nos direcionar onde o preço é menor, onde compensa, onde vale a pena. Inclusive, eu também vou deixar o link desse curso aqui embaixo pra vocês, tá? Foi o curso que eu fiz, que dentre os que eu pesquisei foi o que eu achei que o preço dele é mais justo. Em relação a tudo que ele oferece, tá? Vale muito a pena. É uma das primeiras coisas que eu quis investir, sabe? Porque, como eu disse no vídeo passado, eu acabei gastando dinheiro com coisas que não precisava. Então, esse curso foi o que me salvou, tá? Então, aí voltando a falar dos fornecedores. Esse curso, ele dá um suporte pra gente em relação a isso. Quando você se inscreve lá, além de te ensinar, porque ele tem muitas receitas, tem acho que 99, 97 receitas, mais ou menos, de sabonetes. Então, aí, ah, beleza, eu quero fazer um sabonete de maracujá. Onde que eu vou comprar a minha glicerina? Que é a base que eu preciso pra fazer o sabonete. Onde que eu vou encontrar? Nesse curso, eles vão nos dar uma lista de fornecedores mais acessíveis pra onde você mora, né? Pra onde? Pra sua região. E aí, é onde eu consigo adquirir os meus produtos, tá? Então, assim, a dica que eu tenho pra dar pra vocês nesse vídeo é em relação aos fornecedores, tá bom? Realmente é difícil, tá? Encontrar matéria-prima. Mas, assim, você não pode desistir. Porque em qualquer área que você for trabalhar, seja em confeitaria, ou então, não importa. O ramo que você vai entrar. Sempre você vai encontrar uma dificuldade. Mas você não pode desistir, porque senão você não consegue chegar a lugar nenhum, tá? Hoje, eu consegui. Não digo que eu alcancei tudo que eu queria ainda. Mas, eu tô bem feliz com a loja que eu tenho. Porque eu tenho uns seis ou sete meses de loja. E com esse tempo, eu consegui fazer o meu nome. Consegui produzir sabonetes bem interessantes. Com princípios ativos super legais, né? Que são pra pele do rosto, produtos naturais que chamam muita atenção, tá? Das pessoas. Quanto mais natural, mais vai chamar a atenção. E essa é uma dica que eu aprendi lá no curso. Porque eu achava que tinha que ser só bonito. Mas não tem que ser só bonito. Ele tem que ter algum benefício além disso, tá? Então, isso daí eu aprendi lá no curso. Lá eles vão ensinar quais são os produtos certos que você tem que utilizar. Corante. Qual que é o corante que você tem que usar. Então, assim, detalhezinhos que a gente acha que não faz a diferença. Mas faz total diferença, tá? E, então é isso, gente. A dica que eu tenho pra dar pra vocês hoje em relação ao curso é isso. Sobre os fornecedores. É mais um dos motivos pra você fazer um curso de capacitação. E esse link que tá aí na descrição é o curso que eu fiz. E é o que eu indico pra vocês, tá? Eu vou deixar aqui no final pra vocês a foto dos meus sabonetes que eu produzo hoje. Esses sabonetes eu consegui aprender lá nesse curso. Porque eles têm as receitas e também eles te, sabe, trabalham a sua criatividade. Pra você conseguir produzir coisas novas todos os dias, tá? Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreva no meu canal pra você acompanhar. Eu vou postar mais dicas aqui pra vocês, tá? Eu quero postar também vídeos sobre a fabricação dos meus sabonetes mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com seus amigos. Me siga nas minhas redes sociais. E até a próxima. Obrigada. Obrigada.